Hoje houve um almoço dos chanceleres presentes aqui à reunião do G20, presidido pelo oferecido pelo ministro chinês Wang. E na ocasião, fora as colocações mais amplas, eu abordei três pontos específicos, que creio que são de interesse nosso, interesse aprofundar posteriormente, debater e dar batalha no campo internacional, que são a questão energética, referentes à questão energética, à questão de medicamentos e à questão do comércio, de barreiras ao comércio. Em primeiro lugar, começando por esse último, eu fiz a observação de que não adianta nós defendermos o livre comércio e queremos que todos pratiquem o livre comércio, se nós fazemos aquilo que é chamado de escalada tributária, escalada tarifária. Basicamente, o que é isso? Por exemplo, você, em relação ao café, você tributa o café solúvel, você tributa o café moído e você não tributa o café em grão. Na verdade, aí está embutido um mecanismo que faz com que os países exportadores gerem menos empregos na sua economia. Isso é feito também com a soja. Inclusive, a China faz isso, no sentido que tributa o farelo em 5%, tributa o azeite em 9% e zero a soja em grão. Este ponto tem que ser melhor tratado nas discussões internacionais. Eu insisto nisso. Isso é muito importante. Por quê? Porque comércio não é apenas vender, é também gerar emprego. E nós não podemos prosseguir, porque isso está acontecendo no Brasil, com o processo de primarização das exportações. Então, me pareceu adequado apresentar esse problema e explicar, inclusive, quais são os seus mecanismos, porque não é uma questão tão óbvia. Com relação à energia, insisti num tópico, aliás, com muito apoio do Cazaquistão, da energia verde, que o Brasil é a vanguarda no mundo. É o país que mais utiliza energia verde. E o que tem por diante em matéria de energia verde é o etanol 2. Ou seja, o etanol pode ser obtido da celulose, no fundo, do lixo vegetal. E isto tem uma grande perspectiva por diante, porque tem um papel poluidor infinitamente menor, olhado no seu conjunto, do que os combustíveis de origem fóssil. Então, este é um tópico que, quando se fala de energia, tem que se levar em consideração. E, a meu ver, nós temos que dar batalha, porque é racional que o mundo caminhe para o etanol 2, para o combustível verde. Não é o único, nem, evidentemente, não é nem o único, nem a solução final de todos os problemas de meio ambiente relacionados com a energia. Mas, sem dúvida, é um passo importante, tem muito a ver com o Brasil. Por outro lado, há uma outra questão que, na aparência, é mais complexa, mas que eu quero chamar a atenção para ela, que tem sido muito defendida pela Inglaterra, pelo Reino Unido, e que tem a ver com antibióticos. Há uma preocupação de que tem tido pouca inovação em matéria de antibióticos. e que a humanidade, como um todo, vai desenvolvendo resistência às diferentes variedades. E isso leva a quê? Setores da indústria, no fundo, querem subsídios e querem, por outro lado, aí depende de quem esteja falando, inibir a concorrência dos genéricos. A gente que pensa aqui, os genéricos, exercendo concorrência sobre o preço, e no caso do antibiótico, tornam a pesquisa anti-econômica. Inibir a pesquisa. Hein? Inibir a pesquisa. Inibir a pesquisa. Eu quero dizer que eu não concordo com essa análise. E nem poderia concordar, mesmo que não tivesse um conhecimento maior do assunto, uma vez que no mundo há nações que consomem muito antibiótico, talvez em excesso, e há outras que consomem menos do que precisam. Então, eu tenho que pensar na questão do preço. Claro que as setores da indústria, procurando uma saída, entre elas, a de receber um subsídio governamental para fazer a pesquisa. Chega-se a pedir cerca de 1,4 bilhões de dólares por ano para isso. Mas isso, se os países desenvolvidos estiverem dispostos a fazer, nada objetar, pelo contrário, aplaudo. Mas temos que manter a possibilidade dos genéricos. Eu reafirmei que o Brasil, independentemente de qualquer articulação internacional, vai manter a sua ofensiva permanente no sentido da produção de genéticos e de baratear medicamentos. São três questões que estão no ar, em vários documentos, fala-se aqui e ali. Eu achei que era interessante precisar bem para os diferentes ministros, de diferentes países do mundo, para que a gente pudesse então elaborar melhor pontos que são fundamentais para o comércio, para o meio ambiente e para a saúde. na Inglaterra, do Reino Unido. Eu não sei o nome. É, exatamente. É uma preocupação legítima, não estou deslegitimando, não. Eu só estou olhando agora o problema do ângulo dos países em desenvolvimento, dos países de renda menor. E, nesse sentido, a conquista que os genéricos trouxeram, e mais ainda, a conquista que foi a aprovação da possibilidade de quebrar patentes, que foi uma iniciativa nossa, na época do governo do Fernando Henrique, e particularmente minha, ela tem que ser fortalecida e não enfraquecida. Essa questão da barreira comercial, não fica ao vento isso, falando... A barreira comercial? É, essa questão que o senhor colocou. O que pode... É que é uma questão que não se debate. É, então. E aí? Todo mundo fala de livre comércio, tem que ser livre comércio. Pois é. Concorda? Sim, o senhor fez uma crítica. Hoje eu vi. chefes de Estado e de governo, ou de governo, que são cada vez mais protecionistas, clamando pelo livre comércio. O livre comércio é o ingrediente... Hein? Quais foram os chefes? Não, não vou... Está tudo gravado, só vocês ouvirem, entrar na análise. Não compete a mim analisar políticas de países com o ministro que sou do Brasil. mas o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje é muito fácil se falar em livre comércio, mas continua sendo difícil praticá-lo. Há um ditado chileno que, em português, não tem a mesma graça, por isso eu vou dizer em espanhol. Son como el cura gatica, predica e no pratica. Ou seja, predicamos o comércio internacional, pratiquemos o comércio... Perdão. Predicamos o comércio internacional cada vez mais livre, pratiquemos a liberdade no comércio. Sim, então... Está claro? Pois não. Espera, não estou te ouvindo. Ok, desculpa. O que acontece, então, porque na abertura o presidente chinês começou clamando justamente isso. Não, não, chinês. O presidente chinês disse isso e é o que as agências chamam que para o desenvolvimento de todos os países que estavam ali representados, esses países deveriam acabar com o protecionismo. Se isso é falado de forma tão aberta... Mas eu acho positivo que o presidente da China diga isso e de todos os países. Veja, o fato de que eu disse que muitos pregam e não praticam não significa que eu menosprezo a pregação. Pelo contrário. Isso sim, mas faltam quem? Porque você tem argumentos mais sólidos para defender o que é justo. Você entende? Não me desagrada que preguem e não pratiquem. O que eu quero é que preguem e pratiquem. Então, vamos dar batalha para isso. É possível que ao final de uma reunião como essa, então, a prática seja realizada ou há muita hipotrizia? Eu acho que tem que ser um trabalho permanente nosso e temos muitos fóruns, viagens, negociações bilaterais e tudo mais. Eu creio que é legítimo que os países tenham interesses, mas é legítimo também que nós defendamos os nossos interesses dentro desta verdadeira batalha que se trava hoje na economia mundial por mercados. Espera, ele está lá. Você vai ter que falar muito mais alto, não é pouco. Obrigado. Fernando Macagal da Agência Estado, ministro. De onde? Da Agência Estado. O senhor tocou nesse tema do protecionismo e conversando com analistas internacionais sobre o comércio exterior, muitos criticam a posição histórica do Brasil, eu não estou dizendo desta administração, enfim, é uma posição histórica de que a economia brasileira é muito fechada. Eu não concordo. O senhor não concorda? Não. Por que, então, essa análise está equivocada? Eu estudei economia num dólar há muito tempo, mas eu estudei bastante e tive uma formação graduada. olha os números. O Brasil não é uma economia fechada mais do que a média mundial, apesar do folclore encontrado. Isso é folclore. Na verdade, o que os economistas... Pode dizer o seguinte, quando alguém te dissesse disso, o ministro de Relações Exteriores disse que essa sua afirmação é folclórica. Eu entendo, ministro, obrigado, mas folclore ou não, os indicadores mostram que a participação do comércio exterior na formação do PIB brasileiro é relativamente menor que a média. Isso é outra história. Ok, mas como é que é para o Brasil sentar na mesa e pedir a queda do protecionismo com esse tipo de cenário? Isso não influencia? Não temos rabo de palha, no caso. Estou aberto para qualquer... Eu adoraria que os ministros de Relações Exteriores, todos, fossem para esse debate. Aí eu me proponho analisar o que acontece no Brasil e num país que está debatendo conosco e admito também a atitude contrária. Ok, obrigado. Ministro, Assis Moreira do Valor Econômico de São Paulo. Fala mais alto, por favor. Assis Moreira do Valor Econômico de São Paulo. Eu só queria completar a observação de meu colega de que, na verdade, a Câmara de Comércio Internacional que estabelece um índice, um ranking, e o Brasil normalmente está em primeiro lugar com barreiras à importação. São dados furados. São dados furados. Você nunca viu essa Câmara analisar o que significa a Noruega dar 80% de subsídio à produção agrícola. Ou seja, se você produz maçã na Noruega, 100 maçãs, que valem 100 das unidades monetárias de lá, o governo dá 80% além dos 100% que eles cobram. Para você ter uma ideia, isso tudo não é avaliado adequadamente. Segundo, o que vale é a tarifa ponderada. Você precisa pegar o dado do volume total que é arrecadado com tarifas, com imposto de importação, e dividir pelo total de importações. Aí você vai ver que o Brasil não tem essa posição que tanto reafirma. Está bem, mas eu vou agora fazer a minha pergunta. Ministro, então... Agora, veja, só para completar. Não sou contrário ao que abramos mais a economia, não. Eu sou a favor da reciprocidade. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Toma lá, está cá. O comércio tem que ser isso. É isso que eu ia perguntar, porque justamente a questão que alguns colocam dentro do próprio governo Temer é de que primeiro o ajuste fiscal e depois, eventualmente, um choque de liberalização. Quem diz isso? bom, eu tenho ouvido... Para mim, ninguém diz cara a cara. Ah, cara a cara. O senhor, então, exclui qualquer choque de liberalização? Não, não, não excluo nem incluo. O que eu estou dizendo é que liberalização, sim, sempre que seja recíproca. Está claro? Cláudio Trevisando, do Jornal Estado de São Paulo. O senhor diz que o Brasil vive um processo de primarização das exportações. Tem havido, sim, se você pegar... A China é um país crucial para isso, ou seja, foi a demanda da China para o commodities que contribuiu para esse processo de primarização. E o Brasil está aqui justamente tentando melhorar a sua relação com a China. Como que é possível conciliar essa demanda da China e essa influência da China nesse processo de primarização e ter uma boa relação com o país ao mesmo tempo? Deixa eu te só dizer um... Acrescentar um pontinho. Nosso interesse pela China não é apenas comercial. Eu também... nos investimentos chineses. A China hoje é um país muito poderoso do ponto de vista comercial e muito poderoso como exportador de capitais. Nós temos um enorme interesse na China como exportador de capitais, como país que exporta capital. Ontem, creio, eu estou meio desregulado em matéria de fusos, mas, em um determinado momento, tivemos uma reunião em Xangai com o pessoal que está investindo na distribuição de energia elétrica no Brasil. Temos o maior interesse nisso. Se não perguntar por quê? Porque só por causa do dinheiro? Não. Porque a distribuição de energia elétrica no Brasil se deteriorou muito nos últimos anos. Muito. pelo subinvestimento do passado. Ou seja, você trazer capitais e gente competente do ponto de vista empresarial significará também tornar a distribuição de energia mais eficiente. Eu não conheço casos mais dramáticos que o da cidade de São Paulo. Apesar de que a Eletropaulo foi privatizada e para capitais americanos, mas que não administraram nem administram bem a empresa. Quando eu fui prefeito e governador, senti isso muito claramente e disse publicamente. Agora, então, essa dimensão chinesa da exportação de capitais nos interessa muito. Agora, com relação à questão dos interesses comerciais propriamente ditos, eu quero dizer o seguinte. O Brasil, a China é o principal mercado para o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil é o principal abastecedor da China. metade da soja que a China importa vem do Brasil. Ou seja, um depende do outro. Um depende do outro. Os chineses dependem de nós e nós dependemos dos chineses. É este jogo de dependência recíproca que deve, a meu ver, ser objeto de permanente negociação e renegociação. Eu vou te dar outro exemplo. A Argentina é também um exportador de soja muito importante. Creio que é o segundo depois do Brasil. No mundo e para a China. Pois bem, a Argentina dá soja de cada 100 unidades exportadas de soja, 75 são manufaturadas. Farelo ou azeite ou sei lá que outro derivado da soja existe. No caso brasileiro, é 25%. Ou seja, 75% que a Argentina exporta é soja elaborada que gera mais emprego. Tem alguma manufatura em torno. E no Brasil, só 25%. Então, eu estou querendo chamar a atenção para um problema, não é porque eu tenho a fórmula mágica, isso é complexo, não é trivial. Mas o que eu quero é colocar isso, o que o governo deseja, é por isso, na mesa para discussão. Música 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 Música